Vamos jogar com a nossa futebol! Excelente quinta-feira pra você, assinante do canal Nosso Futebol e seguidor da Central do Timão. Eu sou Guilherme Moraes e trago pra você tudo de mais importante do Dia do Esporte Clube Corinthians Paulista, aqui no Jornal da Central. Corinthians Canhão respira o rumo à permanência na Série A do Brasileirão. Na noite da última quarta-feira, os comandados de Mano Menezes não tiveram uma atuação brilhante, mas fizeram necessário pra vencer o Cuiabá por 1x0 na Arena Pantanal, pela 29ª rodada do campeonato. O gol vinegro foi marcado pelo atacante Romero no segundo tempo. O resultado dá um respiro na tabela de classificação do Brasileirão, na briga contra o rebaixamento da Série B. Corinthians chega aos 36 pontos e salta pra 13ª colocação. Mano falou sobre a primeira vitória na coletiva. A gente esperava um jogo difícil, como foi o jogo. Acho que o Cuiabá iniciou um pouco melhor do que a gente, com pressão, com bola cruzada na área. É uma característica do Cuiabá, né? É a quarta equipe que mais cruza a bola na área, porque tem bons cabeceadores, preenche bem a área, chega com liberdade pelos lados. Então, a gente tinha que ter alguns cuidados. O início foi um pouquinho difícil pra gente. Penso que depois passamos a controlar o jogo. Não seria um jogo de muitas oportunidades. Certamente não seria um jogo de muitas oportunidades. O jogo é tenso, o jogo vale muito, né? E nessa hora você começa a pensar nas consequências e a equipe tinha que ser madura pro jogo. Eu escolhi os jogadores, na sua maioria os jogadores bem rodados, acostumados a passar por situações como essas, em momentos de pressão. E a gente conseguiu entregar um jogo muito competitivo, que era o que a gente queria fazer, e lutar pela vitória até o fim. E numa dessas bolas, como às vezes você pode tomar o gol, você faz. Conseguimos fazer. Segundo tempo, voltamos, também voltamos bem. Logo depois o Cuiabá retomou e teve um momento de pressão. A gente sustentou bem, defensivamente eu acho que a nossa equipe já se posicionou melhor. Fazia tempo que a gente não encerrava um jogo sem tomar gols. Isso também vale bastante. Então saímos felizes daqui porque precisávamos vencer. Penso que entendemos como deveríamos jogar o jogo. Nos mantivemos organizados na maior parte do tempo, com raras exceções. Então é por isso que a gente leva os três pontos dessa vez. Mano, aqui. Primeira vitória. Acho que a equipe já vinha de dois empates. Dois empates, um contra... Três, né? Um contra o Flamengo, outro contra o Fluminense e o do América. Já estava na hora. Eu tenho uma tese que defendo, sempre que a gente passa um tempo com alguma dificuldade, a gente logo se preocupa em querer ganhar. Eu acho que primeiro tem que estancar as derrotas. Estancamos, paramos, solidificamos um pouquinho, vamos ganhando confiança. Essa é uma vitória importante para nós confiarmos na capacidade que temos de voltar a crescer. Não está tudo maravilhoso, não é algo de empolgação, porque não é hora de empolgação, mas é algo que agrega muito em termos de confiança nessa hora para a equipe voltar a entregar um futebol constante, competitivo e sólido, como sempre foi a característica do Corinthians. Mano, boa noite, Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. A gente assistiu... Alguns jogos, os últimos jogos do Cuiabá. Vimos que no jogo passado o Antônio colocou o Pita pela esquerda, que é um jogador mais de força física. Então a gente entendia que Bruno Mendes era uma boa possibilidade para dar segurança e por isso que Juliano, um destro, foi fazer o movimento pela direita. Como meia, se tivesse que fazer profundidade na frente do Bruno, também teria capacidade de fazer profundidade. Mas, na verdade, o que nós pensávamos para o jogo, que eu achei que funcionou melhor no primeiro tempo, porque Juliano atraiu o lateral esquerdo do adversário, para Yuri e Alberto fazerem a profundidade, porque é um jogador que tem essa característica e por quatro, cinco vezes fizemos o movimento correto e fizemos a jogada. Pois vamos ter que melhorar o acabamento, o preenchimento de área. É uma evolução natural, a gente, acredito eu, e com um mês de trabalho, com talvez aí 15 sessões de treinamento, é natural que a gente oscile, que de vez em quando as coisas ainda não funcionem tão bem, mas também temos que saber que no momento da oscilação, temos que ser maduro como equipe. Os adversários vão ter seus momentos, mas a gente tem que suportar como suportou hoje, que me deixa contente. Começou entre os titulares. Juliano, partida muito importante para o Corinthians na recuperação do campeonato, visita Cuiabá, sai com os três pontos, ocupa a décima terceira colocação. Projetando os jogos futuros, o Corinthians daqui a pouco tem um clássico, qual a importância dessa vitória aqui em Cuiabá? Primeiro, parabenizar toda a nossa equipe pelo jogo que nós fizemos. É muito difícil jogar aqui, é muito quente, é muito pesado. E a gente fez uma boa partida, a gente conseguiu a vitória, que era muito importante para o nosso momento. Isso nos dá confiança, a gente vai para um clássico dentro de casa, tenho certeza que o nosso torcedor vai estar lá no estádio nos apoiando. E eu espero que essa vitória seja para deslanchar a nossa posição no campeonato, que a gente consiga ter mais performance, mais resultados. A gente vinha trabalhando bem, a gente merecia essa vitória, e graças a Deus veio num momento tão importante. Juliano, você falou... Todo time dá aquela aliviada, essa vitória, os gols, da forma como foi o jogo, até aqui muito quente também? É, não acredito nisso, mas é um momento importante onde a gente precisava vencer. E quando a gente faz o gol, a sensação realmente é de alívio, é de celebração, porque a gente vem trabalhando bem, e a gente precisava de uma vitória para coroar a nossa melhora de trabalho, de performance. E hoje a gente foi feliz, graças a Deus, três pontos muito importantes. E agora a gente pensar, descansar bem, porque a gente tem um clássico dentro de casa. Querendo ou não, o Santos é um time que deve replicar um pouco do que foi o jogo de domingo, né? O Santos não vem bem no campeonato, talvez um ponto para ele seja um bom resultado. Como esperar um jogo tão travado como deve ser no domingo? Nós temos que concentrar no nosso trabalho, naquilo que a gente precisa fazer para poder vencer o Santos, né? Sem se preocupar com a situação deles. É uma equipe que sofreu na última rodada, tem um jogo também. E a gente tem que fazer o nosso trabalho pensando em vencer o clássico importante. E eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo. Atenção, torcedor corintiano! Quer apostar em quem será o próximo presidente do Corinthians? A Forbet já abriu as apostas. André Luiz de Oliveira ou Augusto Melo? Quem você acha que comandou o Timão em 2024? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e faça sua aposta agora mesmo. Não fique de fora dessa. É importante destacar que as apostas não configuram uma fonte adicional de renda. Trata-se de um jogo e, como em qualquer jogo, o apostador está sujeito às pernas. As cotações podem ser alteradas a qualquer momento conforme o desenrolar das apostas. Corintiano, ali como os filhos e o Timão tem uma jogada especial para você. Abastece R$ 50 nos postos ali, cadastre seu cupom e concorra a camisas, bonés oficiais e ingresso para a Neo Química Arena. Participe até 31 de outubro. Ali e Corinthians juntos na paixão pela fiel. Eu sou o Guilherme Moraes e fico por aqui em mais um Jornal da Central. Siga a Central do Timão em todas as plataformas. E para saber de todas as modalidades, o Corinthians acesse www.centraldotimão.com.br. Até a próxima. Vai, Corinthians! Tchau, tchau!